Salve galera, beleza? Aqui é o Jonathan DeFrancisco, guia de pesca e turismo em Borborema, São Paulo. O vídeo hoje galera, eu acho que vai ser um vídeo muito bacana aí, quem tá vindo pescar comigo hoje aí é o grande Danilo, ele é de Bauru e ele foi o ganhador do sorteio aí que a loteadora Dovele realizou junto comigo aí pelo meu Instagram e o Danilão é o ganhador, não conheço o Danilo, ele vem conversando comigo já há algum tempo pra vir pescar aqui comigo e ele foi o Felizardo aí, graças de Deus aí ele ganhou aí esse sorteio e agora estou indo na loja, a gente combinou de se encontrar lá na loja na Pesca Imports, estou indo lá ao encontro dele, beleza? Grande abraço a todos, não se esqueçam de inscrever no canal deixar o like e ativar o sininho de notificação. Por que que eu falo sempre isso galera? Porque isso é muito importante pra que eu continue produzindo conteúdo, continue fazendo os vídeos pra vocês acompanharem aí, tá bom? Um grande abraço a todos e tamo junto, valeu? E roda a vinheta! É pessoal, essa aqui é a nossa, nossa grande borborema Tô descendo aqui né, minha casa fica um pouco pra cima aqui da loja Estamos chegando na loja aí hein Eu acho que o Danilão tá ansioso hein Essa pescaria nossa era pra ter acontecido há uma semana atrás Mas infelizmente aí eu peguei Covid né Tive que ficar aí uns 15 dias parado Aí a loja aí E a gente teve que remarcar a pescaria Graças a Deus chegou o dia Aí ó Com uma cara de desprezo né Olha que linda É galera, começando a pescaria aí ó Com a capivarinha aí hein Danilão Vem aqui com a mulher E quem que é o outro parceiro Danila? É o tio É o tio? É o tio? É o tio É o Danilão aí galera Ganhador do sorteião Esse cara sortiu demais hein Pensa no homem que comentou Pensa no homem que comentou aí hein Vamos ver se vai ter sorte pra pegar peixe hoje hein A gente tamo aqui em borborema Se Deus quiser vamos fazer uma grande pescaria hoje Olha aí ó Que que a natureza já nos presenteou aí de manhã hein Capivarinha aí ó Com os filhotinhos Vamos que vamos Vai ter que apertar um pouquinho a aflição viu Danilo Pode recolher ela A primeira do dia hein galera Danilão pegando a primeira do dia E olha o vento que a gente tá aqui galera Pensa no vento ó Muito vento Vento hoje de 25 km por hora A gente tá pescando aqui perto do condomínio A gente não desceu muito longe Mas mesmo assim o vento tá castigando um pouco a gente aqui de manhã Tá marcando um vento melhor aí na parte da tarde Vamos ver se a gente consegue ficar aqui Na parte da manhã O vento tá aumentando E a primeira do dia hein A do dia saiu E aí galera Adriano pegando a primeira aqui hein Rancos a vista da água Adriano Aê Opa Mais uma aqui Aê É a chama que bichona hein galera Debaixo de 25 km de vento hein galera Olha o tamanho das ondas E os peixão tá saindo hein É só filé que voa É mais uma do Adrianão aqui galera Piscaria sendo realizada Em Borborema São Paulo Com a galera de Bauru É pessoal Vamos trocar de ponta agora Ventando muito aqui em Borborema Nosso parceirão Adriano lá ó Tá dando uma mão pra gente Agora pra levantar a poita Porque a gente tá numa situação perigosa aqui né ó Vento muito forte Enquanto eu vou Deixando o barco sempre de frente pra onda Ele tá Puxando a poitinha nossa ali Lembrando galera Um vento de 25 km por hora Esse aqui ó Sempre deixar o barco de frente pra onda Nunca deixar ele de lateral A lateral é o que vira o barco Obrigado Vildrano Vixe Segura aí que vou dar a viradona Viramos no tempo certo Agora é só mandar a mão Cara que tá mais pesado hein Tá pesado hein Só filé que voa hein As bichas estão aqui Demora um pouquinho Mas vai Vai vindo Vai vindo Tá triste de ver eu pegar ele não Olha velho Bonita hein Quer tirar uma foto dessa daí É só filé que voa Dublé Olha o dublé agora Tem um Aí ó É o primo Agora é o dublé Vixe que é o 2 Triplê Não é dublé não É triplê Segura as três aí ó Só filé que voa Aí sim hein Só filé que voa E perporei pra São Paulo Pedra não Turma tá Opa Vixeou também não Mordeu morreu hein Isso daí eu ouvi de uma enganada Eu não sei hein Eu não tô aqui a toa Não foi filha você foi puxar pra ver Mas é assim que faz não é É galera Adrian Vamos pegando mais um aqui hein Parte da manhã Bombando ainda É galera Isso aí ó Estamos aqui No nosso ponto de parada Estamos aqui no nosso ponto de parada Com o Danilão Danilão Ganhador do sorteio A Stefano e o Adriano E aí galera Estão gostando da pescaria? Opa Bom demais Por enquanto já pegamos 15 quilinho aí A Stefano achou que não ia pegar nada hein Stefano Hã? Esse puta frio esse vento hein E o Adriano aqui? Desmorou O Danilão também já pegamos todos os peixinhos E estamos aqui fazendo um churrascão Aí ó Churrascão aí De Bauru Vamos passar mais um dia gostoso aqui Vamos acabar de fazer o churrasquinho E partir pra tarde da tarde aí E continuar fazendo o que a gente mais gosta aí Que é essas grandes pescarias nossas aqui né Ó o Adriano aí ó O homem pega peixe galera Ele tava desanimado com o ventão Mas graças a Deus aí estamos Eu vou contar viu Pegou pegou a varinha e joguei viu Pegou a varinha e jogou Ele não aguentou né rapaz Teve que pescar com a minha varinha Mas tá show de bola galera Vamos que vamos Se Deus quiser vamos continuar Fazendo essa grande pescaria aí E continuar na parte da tarde E continuar na parte da tarde Show de bola Valeu Valeu Dovele Muito obrigado aí Oh verdade galera Lembrando a Dovele aí Eu ia falar também no final do vídeo Aproveitando que o Danilão tá falando aí ó A Dovele patrocinou Essa grande pescaria aqui pra gente hoje O sortudo Olha o sortudo galera Olha E foi gente Participou Participou gente desse sorteio hein Rapaz do céu Você lembra quantos comentários tinha no Acho que mais de dois mil Tinha dois mil Quase dois e meio comentário E o comentário do nosso parceirão aí Graças a Deus aí ó Danilão É o ganhador Daqui de Bauru Pertinho Vamos continuar o nosso churrascão galera E de tarde tem mais hein Valeu Olha aí Bonita Acontece isso Olha Só filé que boa Aê O Dublí aqui ó E o Danilão Aê Danilão Aê Danilão Parte da tarde Parte da tarde nós estamos representando hein Ó Cheirou a isso que ela leva Mordeu morreu É galera O Danilão tava aguardando pro segundo tempo hein Aí ó Galera A pescaria tá meio Meio difícil hoje A gente tá Tendo que arremessar bastante pra frente Pra pegar aqui agora hein Aí ó É só filé que voa Só filé que voa Segundo tempo do Danilo Tá bombando E a gente só vê como que tá os adversários Olha o jogo de futebol A gente estuda primeiro Deixa zoar né Deixa pôr uma zoagem É É assim que funciona Quer rir por urto Vem melhor hein Mais uma Danilão Mais uma É pessoal O bicho tá pegando aqui hein Ó Adriano Acho que você tá jogando no lugar errado Pessoal O Danilão Na parte da manhã Ele pegou Uma escurvininha Mas não foi Aquela pra tempo né Eu Ninguém na vida Imaginou que de tarde O homem ia desandar hein Tá um até da outra Parecia aquele carro a alco No tempo do frio Não tem injetador O que é isso Bonito hein Você vai merecer dar uma foto Ó Bonito hein Show de bola E aí galera Mudamos de ponta agora Danilão Deu uma falhada Aqui já hein A Adriana não pegou Ui Apoio pra cima Nossa A Adriana vai tirar uma foto Nesse pôr do sol É muito peixe hein galera Graças a Deus Um dia maravilhoso aí Como vocês Viram aí No decorrer do vídeo Muito peixe Ó E aí Danilão Vai levar a mistura Pra casa hein Vamos comer peixe Vai comer peixe Semana inteira Esse vai pro soia É isso aí galera Finalizando a pescaria aqui Ai ó Como que essa turma Vai levar os peixinhos embora Limpinho Limpinho Tudo embandejadinho E aí galera Gostaram da pescaria? Show de bola hein O cara é bom hein Espero vê-los novamente em breve Viu Mas vai ver mais vezes Porque o cara é bom Muito obrigado viu Fico muito feliz aí De vocês terem vindo aí E a gente ter conseguido Realizar esse dia maravilhoso aí Beleza? Muito obrigado viu Obrigado Obrigado E aí E aí E aí We'll go through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands